MÚSICA Oh! O sentimento é muito ruim que nicely A gente que não aprende hoje com o Mark Tramp Vai pro outro lado Graças a Deus que confiamos em vocês E a gente sabia que o potencial de vocês está qualidade Da nossa vida Qualquer pessoa pode dominar da gente dentro ou fora de fora A história é o poder junto a dominar o nosso trabalho e o nosso potencial A gente não pode, vamos nos conviver, você de novo Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Vamos, vamos cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Fechado com o cruzeiro, porque essa torcida morre o time Meu nome é Raul, tenho 14 anos e tô fechado com o cruzeiro Vamos, vamos cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Vamos lá, eu acredito no cruzeiro Eu tô fechado com o cruzeiro Vamos cruzeiro, porra Vamos a ganhar Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos cruzeiro Fechado com o cruzeiro Aqui, ó Fechado com o cruzeiro Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Você acredita? Eu acredito Nós acreditamos Fechado com o cruzeiro Fechado com o cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vamos virar isso aí Fechado com o cruzeiro, hein? Cruzeiro, nós vivemos por ti Então, jogai por nós E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil E muito amor É muito amor Os cab happam Jovem do Brasil Você confunde em pé O caminhão�� do Brasil Olha só o que irá Eu acredito Com o cruzeiro, inimiga Rádio E com a luta de reserva Que condensais Você vai passar Falar Com o cruzeiro que... Com o cruzeiro Makes dni Amém!